Olha aqui, jogada pra cima do Durão, ele foi, chamou no drible, ele chamou no drible, ó Que linda jogada, que linda jogada, que linda jogada garoto Durão, ele foi, chamou no drible Durão, ele foi, chamou no drible It's the 2K Sports Pre Game Show Hello again everybody, welcome to the NBA Finals I'm Ernie Johnson, proud to be with our friends Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith on 2K Sports And we are getting primed and ready for game two And the home floor for the series tonight in Boston As the Celtics will be playing against the Golden State Warriors Well, for the Warriors, they managed to steal game one And now can take a commanding lead in the series with another win tonight They're trying to seize control First game, a bit of a surprise to some Kenny with a road win already happening this early How does that impact the rest of the series? Oof, there were a lot of surprises on both ends in that first game But, you know, it's going to be a wild series I just think that the first game and the way it played out makes fun So hold on to your seats When you're at this level in the finals playing at home It really doesn't mean as much because both teams are elite It's still just game two, but they don't stay hungry They can easily find themselves down 2-1 Stay hungry equals win the postseason Dr. O'Neal Wow, I'm going to write that one down Thanks for joining us as we go to courtside What do you want, Kenny? I need a pen, write that down Hungry equals wins, Kenny Memorize Salve, salve, galera Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal De volta com as finais da NBA Segundo jogo das finais no TG Garden Em Boston Em Massachusetts Depois do primeiro jogo complicado Vamos para o segundo This is the NBA Finals Game 2 The Golden State Warriors come in off a critical Game 1 win And are now poised and prepared as they attempt to take a 2-0 lead Against the Boston Celtics The NBA postseason coming up next É isso aí, então vamos Mais um jogo das finais da NBA Boston Celtics recebendo o Golden State Está aí o Kyle Irving Tudo pronto, todo mundo em para Todo mundo... Olha, o Marcus Morris vai ser titular, rapaz Olha só Brad Steven mexendo os pauzinhos Depois do primeiro jogo que não deu muito certa a rotação Ele colocou o G-80 no banco Que ainda vai ver, então, com a rotação do banco Que não deu certa a rotação do banco no último jogo Então, Brad Steven fazendo modificações Vamos ver se o jogo encaixa agora Bola vai subir e vamos Está valendo Mais um jogo pelas finais da NBA Jogar sempre sério aqui Primeiro jogo que a gente Teve um problema Um problema com a nossa rotação O banco veio e não foi muito bem Olha o Alhofford Já abrindo os trabalhos Vambora Marcação Eu vou tentar sempre dobrar a marcação Cheguei, cheguei Klay Thompson Marcado Marcado Look down defense Ele vai, ele vai, ele vai fade away Ele vai fade away Mão na cara dele Meu Deus Essa bola caiu Eu não acredito nisso, cara Vamos Irving Cara, eu preciso que o Irving jogue nesse jogo, mano Vambora, vambora Uh 1 para 3 Ah, não O que que houve ali? Ah, velho, ele estava sozinho Tá só 1 Não O Stephen Curry sozinho O Stephen Curry completamente sozinho Tem que devolver essa bola Vambora Eu vou tentar fazer a marcação nele Sempre que eu puder, cara Sempre que eu conseguir Basta a massa Puxa Vou para 3 Para 3 Jogo equilibrado Jogo equilibrado ainda no primeiro quarto Vamos, Irving Vamos, Irving Vem, Irving É isso, garoto Eu quero você no jogo Entra no jogo, garoto 14 a 13 Demos uma virada O Benchete lidera A série Duran Fake Olha o relógio Duran já está quente, cara Como é que pode? Olha isso Rebote Tentar sempre ajudar aqui A nossa defesa Irving Eu estou vendo Estou sozinho Irving Bora abrir a 3 pontos Do meio da rua Bate na massa, Curry Calma Morris Isso Morris Como titular É uma surpresa para mim, mano Passei, passei Vai Vamos, Rolf Não, Rolfond Ah, eu não acredito, cara Olha o Rolfond Estava debaixo Ah, estava debaixo Do garrafão, mano Debaixo da Sabela, velho Rebote Ah, rebote ofensivo Não Rolfond Não, não Ah, eu não acredito Nisso Duran E Goddard Não Tem que chegar junto Ah, rebote ofensivo Não acredito Hum Fiquei no drible Fiquei no drible Rebote, amigo Eu estou tentando, cara Marcar o que eu posso aqui, velho Estou fazendo dobra Dobras de marcação Olha o Tacon Olha o Tacon Boa, meu garoto Boa, meu novato Que não é mais novato, né Aqui no jogo Excelente enterrada Boa Vem, vem, vem Ajuda a marcação Ajuda Gira a bola Smart Boa Vou tentar ir dentro No giro Uh No giro E na bandeja Lá em cima Mil dona Olha que jogada linda, hein Olha ali, ó Fez aquele giro E foi dentro Usando o tênis do Irving Olha a marcação Pula Isso Sai do chão Ah, rebote ofensivo Durão sozinho Durão sozinho Ele sempre vai castigar Não tem como Mas o jogo está equilibrado Finalzinho do primeiro quarto Nove pontos Quatro rebotes Duas assistências Está bem, menino Anthony Quem vem? Quem vem? Bela Mudou essa de marcação Para cima do Duran agora Para cima do Duran Uh Para cima do Duran Para cima do Duran Anyone Que linda jogada Para cima do Kevin Duran Que tentou segurar o moleque E não conseguiu Só vai parar na bala Essas são as finais da NBA Olha aqui Jogada para cima do Duran Ele foi Chamando drible Ele chamou do drible Ó Que linda jogada Que linda jogada Que linda jogada Garoto Passe Boa Segura, segura Quem vem comigo Vamos, fica Vai, garoto Bola para três pontos A formação está melhor agora Está bem equilibrada Vindo do banco Olha o Tito marcando Boa, garoto Está bem equilibrada O Tito e o Brown Está bem equilibrada Vindo do banco ali E é uma coisa que a gente errou No primeiro jogo Foi a rotação Do banco Que não conseguiu manter O mesmo nível Então O Brad Stevens Cara Fez um ajuste No time Colocou o Morge Titular E deu uma melhorada Equilibrada no time Aqui Na final Contra o Golden State Então a gente vai levar Esse jogo aqui Um pouco melhor Que o primeiro Espero eu Estou no banco Estou no banco 32 a 29 Três pontos de vantagem Início do segundo quarto Vamos ver se a gente consegue Manter No placar Vambora Vambora Dribble O Jogada para três Para três E ó Me chamou no telefone Se liga Nessa jogada Olha só Chamando ali O Clay Thompson Para dançar E ó Acertando a bola de três Muda a três 53 é 39 A Brunoz Uma boa vantagem 15 pontos Já para o menino Kenny Olha o Duran Duran Eu que fiz a falta É Eu que fiz a falta Pulei muito errado Ali na marcação do Duran Aí Irving 15 pontos 4 rebotes 3 assistências 53 a 42 11 pontos de vantagem Para o bote Estou sozinho Estou sozinho Bela bola Uh Ale Nas finais Que bola Olha o Irving Que visão Eu pedi a bola Acabando ali de três E a infiltração O Clay Thompson Foi tarde demais Quando ele percebeu Já estava lá em cima Conectando o passe Do Kyrie Irving Ah não Não acredito Que eu perdi essa bola Mais um torno Clay Thompson Clay Thompson Marcação Marcação Atrapalha Atrapalha Opa Não Faz o que eu roubei Aí eles não perdem Olha o Curry Meu Deus Meu Deus Rebote É meio Vambora Acelera Acelera Sai Sai O que houve Ah Falta do Clay Thompson Ih Vamos para o lance livre Então vambora 17 pontos Ah Errei o primeiro Não acredito 6 de 9 No fim de gol Não chutei tantas bolas Assim 18 pontos É isso aí Vamos voltando então Para o terceiro Quarto O time jogando muito bem Mas o Golden State Deu aquela encostada No placar 58 a 57 Não sei se a gente consegue Mantendo o terceiro Quarto Animado Irving Para 3 Clay Contra o Jordan Bell Marcado pelo Morris Não Curry sozinho Irving Você não está conseguindo Né E aí Thompson Fazer a marcação Chamei o Irving De novo Essa jogada é maravilhosa Sempre funciona Rebote Ninguém estava lá Para conferir o rebote Olha o Durant Nossa De novo O Curry completamente Sozinho Velho O Irving está jogando Muito bem Mas a marcação Do Irving Está deixando a desejar 67 a 64 A gente não pode Perder esse jogo Não podemos Perder esse jogo Vem 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 Alford Chamar na jogada individual Chamar na jogada Vai Morris Para 3 Olha mano Tem que dizer Que a entrada do Morris Foi providencial Nesse jogo Velho Vambora Vambora Vai Calma Morris Devolve isso Vem fazer a parede Vem Vem fazer a parede Vem garoto Excelente Bate na massa Saindo aqui do pick and roll Jogadinha de segurança Jogadinha de segurança Dá um arremesso lá em cima Mais dois pontos Curry Dremond Green Tentando a jogada Olha o Durant tentando escapar Da marcação Olha o Durant Segura ele Cheguei Curry Mais uma vez Mais uma vez ele Segura o Livingston Abriu Boa Smart Levanta a mãozinha Ah A bola caindo Velho Essas bolas Milagrosas 75 a 72 Vela bola Vamos Vamos Bora Bola de 3 Para 3 Hum Não Double Team Não saiu 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 Segura Olha lá O teito Do lado Do outro lado Calma Chegou a marcação Vamos soltar Vamos soltar Vem Vem Isso Vou dentro Falta Falta Para dois lances livres Para empatar o jogo Caiu o primeiro 21 pontos para o menino Kenny Caiu também o segundo Smart Para de ver Bate na massa Jaylen Brown Abriu E está sozinho Para 3 Segura Não 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 acredito Que eu perdi Essa bola Mano Tornou-me Essa hora Do campeonato Não pode Abrem 6 pontos Ali o Golden State Vem 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 Vamos Bart Isso garoto Vamos arremessar Para 3 Vamos Bart Aparei de ver Bate na massa Garoto Vambora 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 Olha o Tate Sozinho Aí Olha o Tate Sozinho Aí Atrás de tu Essa é a jogada Essa é a jogada Marcação Marcação Jogo empatado Segura Boa Isso aí É isso que eu quero Vamos testando Um arremesso Jogo empatado Vamos para o último Quarto na final Aqui na NBA Segundo jogo No The Garden Jogo complicado Jogo difícil Mas É a final da NBA Não esperava nada A menos que isso não Não está dando nem Para fazer gracinha Fazer jogadinhas bonitas Jogar sério Qualquer vacilo Qualquer descuido Os caras desgarram No placar Então isso não vai acontecer Perder dois jogos seguidos No The Garden Também não vai acontecer Vamos cair para dentro deles Vambora Vamos Irving Precisa voltar para o jogo Irving Logo Vem, vem, vem Ralford, jogador treinado Não Que susto, cara Quase que toca essa bola errada Jalen Brown Rebote ofensivo Vai Gordon Hayward Bola para três pontos Cadê a marcação aqui? Vem, vem, vem Isso, Ralford Sai do pick and roll Excelente, Ralford No giro Vai, Ralford Vai, Ralford Para três 96, 88 Bela corrida Marcação Marcação Rebote Não, 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 não De novo, não Peguei Bloqueado Ah, bom Sei que tem pegado três rebotes ofensivos seguidos Bora Isso Seis minutinhos 98 a 93 Jogo difícil Jogo duro Vamos Irving Que bola Morris Não Morris Boa Boa garoto Pegou o próprio rebote Cinco pontinhos 25 pontos Triple Double Já para o menino Anthony Kenny 25 pontos 12 rebotes 11 assistências 44% Na linha de três pontos Fazendo chover hoje o garoto Está jogando demais Triple double para ele Sacudiu a criança Foi dentro Foi dentro Na bandeja de segurança Mais dois pontos Vamos embora Vem Irving Seis pontinhos de vantagem Jogo equilibradíssimo Faltando três minutos e meio Morris Bela bola no Irving Bela bola no Irving Morris Excelente bola Calma, calma Pera aí que vai chegar E da volta Isso, galera Bela bola Segura aí Segura aí, ó Vambora Voltei Voltei, Clay Thompson Segue aí Que bola do garoto No giro Calma, calma Levantando os bracinhos Para evitar a falta Vamos Isso, Hayward Não, que bola essa Morris Ah, rebote ofensivo Ah, o Hofford Rebote ofensivo Jogando bem defensivamente Mantendo a distância Mantendo a distância No placar Faltando dois minutos Para terminar o jogo Olha a marcação Do Clay Thompson Curry Lá vem ele Lá vem ele Querendo estragar a festa Bela marcação Excelente marcação Vambora Morris Acelera Isso, garoto Uh Puxa, puxa, puxa Segura Não fazer besteira não Aqui, aqui vou eu Aqui vou eu Uh Errada reversa Errada reversa Sem gracinha Jogada aqui Segurança Curry Marcado pelo Irving Cle Thompson Cê tá pegando fogo Velho 31 pontos já Pro menino Kenny Dremond Green Puxou a marcação Olha o Duran Olha o Duran Pula Pula Gordon Hayward Sai do chama Fim Voltando um minuto 5 pontos de vantagem Triple dobro Pro menino Kenny Vambora Se mexe Se mexe Vem Irving Vem Irving Faz a volta Vem Irving Vem Irving Pra 3 Kyrie Irving Jogada de treinada Calma Curry Tá marcado Pula Rebaixa meu Vambora Segura 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 Sem acelerar 8 pontos de vantagem 30 segundos no relógio Uh Segura Passa lá Morris Passa lá Morris Isso Morris Puxa a marcação Irving Mais uma dele Que homem Marcado Clay Thompson Mão na cara dele Rebote Boa garoto Vai acabar o jogo 121 a 110 Vitória Do Boston Celtics No TG Garden Vitória No jogo 2 Das finais da NBA Com Irving Jogando demais Cara O time jogou demais Hoje Realmente Uma olhada aqui 31 pontos Para o Irving Ele veio para o jogo 31 pontos Para o Irving 31 também Para o Kenny 1 rebote 3 assistências 9 de 21 7 de 2 7 bolas De 3 pontos Do Irving Olha o Kenny Com triple double 31 pontos 3 rebotes 3 assistências 6 turnovers 11 de 18 4 de 9 No full de gol Excelente Full de gol Também Outro que jogou muito Foi o Taito Mano Terminou com 20 pontos Cara E o nosso garoto De 20 pontos 16 minutos O Morris Também jogou muito bem Com double double 14 pontos 10 rebotes Mano O time jogou demais Essa mudança Que o Brad Stevens Fez Brad Stevens Brincou Brincou agora De ser treinador Excelente Galera Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Das finais da NBA Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação Com o seu like positivo Que é muito importante Para o crescimento do canal Beleza Não esqueça também De deixar o seu comentário Do que você está achando Da série das finais E eu vou ficando por aqui Valeu E fui Obrigado Obrigado Back to you Kevin Alright David, great job, thanks so much That concludes game two of the NBA Finals For David Aldridge, Greg Anthony and Steve Smith And the rest of our terrific 2K Sports crew This is Kevin Harlan saying thanks for watching See you later